One ou caçador, qual você escolhe? Literalmente hoje eu estou aqui com o meu parceiro Leozão que vai me ajudar nesse vídeo E cara, Leo, você vai começar aqui com dois negócios, mano Escolher One ou escolher caçador Mas você não vai escolher nenhum ainda, mano Porque tipo assim, literalmente, rapaziada A gente vai fazer essa competição aqui No caso, mano, eu e o Leo vamos começar com um PVPzinho aqui Meio que pra gente lutar Eu e o Leo vamos lutar aqui de começo e tal Vamos fazer uma luta cabulosa E cara, quem ganhar vai ter o direito de escolher primeiro Entre One ou caçador, tá ligado? Os caçadores, no caso, são esses aqui, tá ligado? Que são os do bem E cara, os One são do mal, que são os vermelhinhos aqui, tá ligado, Leo? Então vamos fazer a lutinha, mano Assim que tipo assim, alguém escolher Todo mundo vai poder pegar todos os modos Que tipo, isso é indiferente Não vai poder trocar entre One ou caçador Então, Leo, vamos fazer a lutinha aqui de começo? É, mas eu estou dizendo tá, João Você está com uma espadona aí que eu vi, mano Ah, pega uma aqui pra você Vou pegar uma aqui pra mim também, pode crer? Vou pegar aqui, ó Aí, Uden Sword, beleza Então, mano, como é que vai ser a situação aqui, mano? Já vai deixando o like, se inscreve Ativa o sininho que é muitíssimo importante vocês estarem apoiando aí o canal Pode crer? Então, Leo, vamos lá? Mano, só bora, molequinho 3, 2, 1, está valendo Vamos lá, vamos ver quem vai ganhar isso aqui Eu sou o rei, mano Ah, você tomou o combo já aqui do... Nossa, ganhei, boa, mano Bom, mano, eu ganhei aqui, então... Eu ganhei aqui Que senso, mano O que esse cara está fazendo? Bom, eu acho, cara, que eu vou de One, mano Eu vou de Onezão aqui, pode crer? Ah, eu vou ter que ir de caçador, então, irmão Lógico que vai ter que ir de caçador Então, mano, ó, literalmente Eu escolhi o Onezão aqui E, cara, agora eu já começo com uma garrinha aqui Só que eu não vou usar a garra Então, ó, Leo No caso aqui, a gente tem... Nossa, muito modo cabuloso, meu Deus do céu Você vai de mal, então? Você vai de mal? Meu Deus, mano Calma aí, velho Calma aí, mano Eu já gostei dos meus modos aqui, velho Então, ó Fui de mal, você vai com esses aí, mano Então, no caso, esses são os seus modos, tá ligado? A gente vai fazer aqui 5 lutas, mano Na ordem aqui vão ser as lutas, pode crer? Quais modos você tem aí? Olha lá, mano O cara está com uma... Com um bagulhinho de treino, mano Tá, deixa eu ver aqui Literalmente aqui eu tenho resistência grande Tá, eu tenho uma resistência bem grande aqui Com o uniforme 3 E acho que é isso, mano Então, vamos lá, ô, Leo Vamos para a luta? Vamos embora, moleque Só bora aqui, mano 3, 2, 1 e tá valendo Vamos lá Vamos para a luta aqui Primeira luta Mano, que isso, mano Não dá, velho Não dá Meu Deus, você me dá muito dano Meu Deus, que é isso, mano O cara dá muito dano como Slayer, mano Ai, família Eu sou tão bom, cara Mano, eu não comento nada E além disso, mano Ainda tinha a garra E eu não usei a garra, mano Bom, Leo Eu vou fazer o seguinte Você já ganhou, tá ligado? Só que, mano Vamos fazer uma luta Só para ver como seria Se eu estivesse com a garra, mano Porque eu dei moda De não ter usado Então, ó Vamos lá 3, 2, 1, pode ir? Pode 3, 2, 1 e tá valendo Vamos lá Mano Perdi igual Perdi igual Meu Deus Tô mal, tô mal Pai é brabo, né? Fala pra mim Mano, até agora Eu só tô tomando surra aqui, mano Meu Deus do céu, mano Tomara que eu não seja assim Mas bom, Leo Agora você vai pegar o seu segundo modo aí Que não sei se vai ser Uma espada Não sei o que vai ser Mas, cara, ó Peguei o meu aqui Que é o quinta lua superior Não, pera Inferior Quinta lua inferior Então, vamos lá? Cara Só Bora Eu tô aqui com a minha Mano, pera aí Deixa eu ver um bagulho, mano Eu fiquei menor Eu fiquei menor Meu Deus Que doideira, mano O cara virou um mini luzinho, mano É, mano Beleza Vamos lá, então Pra luta? Bora 3, 2, 1 e tá valendo Vamos ver Tomara que eu consiga ganhar aqui, mano Vamos ver Boa Você tem um cão muito grande Você é pé de vida? Mano, eu tô perdendo Mas eu não consegui se acertar É que ódio, cara Eu não consegui se acertar Boa Ganhamos Deixa eu ver, mano Vem cá, chega aqui Eu quero muito saber isso também Mano, eu não consegui se acertar Vem também dar um tapa aí Nossa, você me dava dano, hein, velho Você me dava um dano, ó Não acredito, mano Eu não consegui se acertar Simplesmente não consegui Cara Meu Deus Você me dava um daninho Bom, ó Você quase me matou nesse tapa aí Bom, vamos ver aqui, então Cara Até agora foram aqui Luta do Oniforma 3 Ok, tranquilo E também na quinta lua inferior Então, Léo Agora eu vou pro meu terceiro modo aqui, mano Qual que você vai aí? Você vai pro seu também? Eu vou pro meu terceirinho Beleza, vamos lá Terceirinho aqui E cara, minha vida não Tirinho na fera Minha vida não regenerou Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma regeneração Pra todo mundo aqui Pode crer? Pode crer Pô, pera aí Cinco segundos Dois, cinco, cinco True, ok Tá, sua vida tá full aí? Tá, tá full A minha tá full A minha regenerou toda Então, mano Vamos lá de luta? Vem, vem Vamos lá, mano Vamos lá, rapaziada Deixa o like, viu, mano Porque esse bagulho Eu tô gostando pra caramba De trazer aqui pra vocês Mas, ó Vamos lá Eu vou de garra Eu vou de garra Vamos lá Três, dois, um Tá valendo, bora Pera bem, então Você é fera mesmo Nossa Meu Deus Que dano Que dano foi esse? Ai, família Eu sou tão bom, velho Meu Deus, mano Eu não entendi Foi nada, velho Pera aí Tá quanto? Tá dois a um, né? Tá dois a um Nossa, mano Calma aí, velho Pera aí, mano Bate não, velho Calma aí Deixa eu ver um bagulho aqui, mano Meu Deus Eu não entendi Foi nada Calma aí A minha vida até perdeu aqui, mano Calma aí Deixa eu ativar aqui, mano Regeneração, mano Deixa eu ver quanto você me dava por tapa, mano Me dá Dá um tapa aí Deixa eu ver isso Ó, sente, mano Caraca, você tira metade da minha vida em um tapa, mano Quanto que eu tirei em um tapa? Deixa eu ver Você tirou Você quer jogar quanto você tirou em mim? Hã Um coração Aí é complicado, né, galera Meu Deus, mano O bagulho tá sinistro aqui, velho Meu Deus Tá De qualquer forma, mano Vamos para a próxima aqui Que agora o meu é Sexta luz superior Já chegamos no topo Eu tirei no trovão, meu, agora, hein Quero ver Já chegamos no topo aqui, mano Então, vamos lá, mano Tá Tá bem disputado isso aqui, eu tô achando, velho Mas, mano, é uma coisa que eu tô percebendo É que eu não tô ganhando, tipo Não estou ganhando Modo no bagulho, mano Tô ganhando em força Mas tudo bem, vamos lá Bora lá Porque eu tô pique em Neymar, tá ligado, mano? Eu tô mais brabo que o tal de Thanos, tá ligado, mano? Não, velho, meu Deus Olha esse cara, velho Tá, bora? Bora 3, 2, 1 e tá valendo Vamos Agora eu tenho que ganhar, mano Agora não é possível Nossa, você me dá muito dano ainda, velho Que droga, cara Mano, por essa eu não esperava, mano Por essa eu não esperava Os nitirinhos tão cabulosos Que droga, mano Nossa, agora eu tô triste, mano Eu tô bem triste Você quer desistir agora? Quer desistir depois? Quer continuar apanhando? 3, 3 a 1 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não tô ganhando nada, velho Tá, velho Bom Mano, minha última esperança aqui É a primeira lua superior Até agora eu só ganhei uma Que foi, acho que, o quinta lua, mano Então, vamos lá Nossa, amiga, eu peguei Me dá regeneração aí, mano Tá, vou pegar aqui Toma aí Pra você Ó Pega Ah, não, velho O cara pegou a respiração do sol, mano Pega, irmão Eu tô respirando do sol, moleque Meu Deus do céu Esse sol aqui Eu me respiro e presto atento Mano, eu não sei porquê Mas eu não estou ganhando força Nem nada do tipo, mano Não tenho que ganhar nada, velho Eu vou na mão, Luizão Na mão Na mão mesmo? Na mão Nossa, velho Acho que esse pack deu ruim pra mim Que é a respiração do sol É a das mais fortes, né, galera Mas, bom Vamos lá? Vamos Vamos lá, então 3, 2, 1 e bora Tomara que eu ganhe, mano Nossa Ah, você me dá dano Mas não tanto Quanto com a espada Beleza Isso é bom Eu te dou dano? Tá, você tá me dando daninho Bom, vamos lá, mano Vai que a espiração Não conseguiu te acertar, cara Isso é muito raro, mano Boa, beleza Cara, seu modo é muito bom, velho Se eu não me engano É melhor do que o modo Muzan, galera Que, inclusive, não estava aqui Não sei porquê Mas, mano Pera aí Deixa eu tentar encaixar um combo Porque ele tá ganhando tudo aqui É, mano Tá triste pra mim Foi triste pra mim, velho Sério, mano Que você me chamou hoje aqui, mano Pra você passar essa vergonha Sério Cara, não era a intenção, né, mano Mas o bagulho tá triste mesmo, viu, velho De verdade, mano O bagulho é fera, né Ah, velho Léo, Léo, Léo Uma coisa, mano Só pra gente, tipo Meio que Vamos fazer um bagulhinho Só pra gente meio que Não ficar tão feio pra mim, mano Que essa é a única intenção Que eu vou ter aqui, velho Beleza, ó Vou te mostrar Tá, Léo Pra não ficar tão feio pra mim Eu, tipo, tirei os nossos bagulhos Então, tipo, literalmente Eu ainda tenho como escolher Entre caçador ou one Então, cara Eu peguei Tem o modo aqui da respiração E tô com o modo Muzan aqui Que é o modo Os modos mais fortes Acho que junto com a respiração do sol Tá ligado? Então, cara Eu vou colocar ele aqui Dentro desse dispenser E, mano A gente vai tirar na sorte aqui Tá ligado? Então, mano A gente vai fazer literalmente isso Então, Léo Você quer tirar, mano? Você que já ganhou tudo Tira tudo Pode ir primeiro Eu vou primeiro Cara, cara Você vai ter Deus comigo Bom Então, mano O que eu vou fazer? Vou tirar aqui o meu modo Beleza? Tirei a respiração do sol Então, eu tirei a respiração do sol Vou escolher caçador Você vai escolher o... A respiração Você vai escolher o modo Muzan aí Então, você vai pegar a Slayer Pode crer? Pode crer, mano Então, mano Vamos lá Pode ir? Mano, bora, velho Mas acho que agora eu vou perder Sei lá 3, 2, 1 e vamos Mano, o palmo Muzan é o mais forte Tá só avisando Então, vamos ver como é que vai ser a situação aí pra você Tá, eu te dou dano? Ah, dando muito dano, velho Muito dano? Então, eu fiquei feliz Nossa, velho Então, eu fiquei bem feliz, mano Bom Vamos lá Bora Boa, mano Mano, eu nem tô entendendo, velho Acho que os modos estão meio bugados Alguma coisa assim Porque, cara, mano Sei lá Mas o PNP foi legal, Léo Ficou tipo 5, 4 a 2 pra você, mano Não sei Mas, cara Foi divertido no fim, tá ligado? O que importa é que o pai ganhou É, mano O que importa é que você ganhou, mano Eu tava de lua aqui Não sei o que aconteceu Ah Eu não tava de respiração, mano Eu tava de lua superior, velho Tá, vamos de novo aí, Léo Só pra ver se realmente Bora, bora, bora Tá, certo Tá, reativa o modo aí E a gente vai Pode crer? Mano, olha como o Léo ficou style, mano Com esse bagulho, velho Fica, né, mano Olha aqui, tipo Mano, vamos lá 3, 2, 1 e tá valendo Vamos lá Agora acho que eu tô com o modo certo, mano Acho que eu não estava antes Tudo bem Pode pegar a garra, tá, Léo Se você quiser Tô com a garra, eu tô com a garra Tá usando a garra? É porque eu não tô vendo ela na tua mão Mas, ó Você tá ganhando dano? Tá ganhando a mão Aham Beleza Beleza Acho que eu vou ganhar, hein, mano Tô dando muito dano, velho Ai Mano, nossa, acertando um combo também, mano Meu Deus do céu, velho Cara, o maluco é rei no PVP nesse filme Não dá, não Vamos lá Vamos lá Cara, ficando aqui, clicando todo dia, mano Vamos lá Tá perdendo muita vida? Tô, velho Bastante Mano, acho que eu vou matar, hein Uma hora eu mato, mano É possível, velho Boa, mano Ganhamos, velho Bom, Léo Vamos falar que continua 4x2 pra você Porque, cara, essa luta aqui só foi porque eu tava sem voto É, mano O cara me bagaçou aqui Literalmente foi isso, mano Então Rapaziada Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o likezão Se inscreve Ativa o sininho E passa lá no canal do Léo Que é muito importante também Se vocês passarem Também segue lá no Instagram, mano Luizão.fc vai tá aí na tela Provavelmente em algum momento do vídeo Mas é isso Tamo junto É nóis Transcrição e Legendas por Quintal